é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa segunda-feira 11 de julho agora na Espanha 11 horas e 26 minutos no Brasil 6 e 26 da manhã gente a btc dando um susto na galera ela perdeu a mediana do canal de Keltner vocês vejam que ela foi lá dá um beijinho na VWAP mensal que tá exatamente em 20.500 24 cento agora a btc a 20.584 é normal também essa movimentação a vwap mensal volta para prestar continência porque exerce uma força gravitacional e depois se desdobra em direção a vwap anual que é a força gravitacional da vwap anual que vai sugar btc de volta para 34 mil dólares mas a movimentação foi muito violenta vocês vejam que no intraday a gente basicamente seguiu esgarçando aqui a lower voltando para ver o ap deu bons trades para quem operou na madruga então agora agora pouco bateu na ver na lower e voltou rápido para ver o ap agora rompeu um pouco mas enfim vamos ver se agora transitando pela banda superior da vwap no diário no intraday a gente consegue esgarçar aqui a upper basicamente a gente deve é buscar o a vwap do patamar de ontem que tava em 21.147 mas é uma a btc é volátil tem muita notícia é assustando os mercados agora nasdaq futuros caindo menos 0.65 é justamente porque vem dados de inflação nos Estados Unidos na na seara dos fatos é o quênia agora é líder na adoção de criptomoedas 8.5 por cento da população queniana ou 4.25 milhões de indivíduos já possuem ativos digitais a África vai saindo na frente já já é o segundo país a república centro-africana agora o quênia que tá querendo se transformar numa espécie base de rub do mundo cripto e o senhor da gestão de ativos Rockefeller afirmou que a btc vai sair mais forte do que nunca dessa corretiva segundo ele a btc é uma é uma opção viável e um rede contra a inflação segundo ele essa expansão monetária do Banco Central norte-americano não tem nenhum precedente conhecido e que na leitura dele a btc é o red contra essa essa situação de mega expansão da base monetária e a segunda a segunda maior é distribuidora de energia elétrica dos Estados Unidos sem ter vai se interesse está se interessando em minerar btc e tá apresentando para o conselho de administração uma proposta de usar a eletricidade é não distribuída vamos colocar assim porque ele é as empresas de distribuição de eletricidade trabalham com demanda e elas não distribuem 100% da eletricidade que chega das linhas de transmissão assim como Itaipu não com não joga nas linhas de de transmissão 100% da energia gerada as distribuidoras também não podem devolver a energia que 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 é a portada ou seja isso tudo pode se transformar em btc aumentando ainda mais a liquidez na rede e na capa da Bloomberg é as remessas de gás russo para Alemanha vão parar segundo o ministro francês de infraestrutura o corte do gás russo é o cenário mais provável o Kremlin avisou que tá interrompendo as operações do Nord Stream um é para manutenção por 10 dias mas os alemães estão desconfiados de que essa interrupção pode ser definitiva isso pode isso isso é mais um dos fatores que tá deixando os futuros em polvorosa isso vai sacudir os mercados e é muito provável que que haja aí alguma alguma volatilidade acima do normal por isso que os mercados segunda-feira estão meio que em polvorosa agora a nasdaq eu quando eu falei tava menos 0.65 agora menos 0.67 a btc tá muito volátil também por tudo isso mas gente vocês podem ter certeza de que é esse esse corte do fornecimento do gás natural é do Nord Stream um em direção Alemanha vai redundar em sérios benefícios para o mundo cripto o transporte de gás natural via naval não é tão simples quanto o transporte do do petróleo a os berços de atracamento tanto na origem quanto no destino são mais complexos o gás precisa ser liquefeito produto para para ser transportado via naval e regazei ficado no berço de atracamento do destino não é uma infraestrutura comum isso é muito mais complexo é bem provável que aquele vaticínio do JP Morgan e do Goldman Sachs no sentido de que o petróleo pode avançar para cima de 200 dólares se concretizem e outra agora o cenário mais provável é que esse gás natural se transforme em btc aumentando ainda mais a liquidez na rede teve muito seguidor aqui no canal me perguntando como que até mera transformação de uma comodice energética em rest rate de btc aumentaria liquidez na rede isso já tá aprovado tem até um estudos de pós-graduando sem em não é mais dia dando conta de que a conversão de commodities energéticas em em btc através do aumento da dificuldade por bloco na rede quando você aumenta o poder de mineração da blockchain da btc no caso você aumenta o grau de dificuldade porque aumenta o poder de mineração é mais gente minerando como a btc só pode produzir x bt6 por bloco minerado a dificuldade vai aumentando segue aumentando e isso obriga os mineradores a roubar btc e não vender a um preço abaixo do custo é dinheiro do custo energético para a produção de cada btc e isso no longo prazo está provado que é que sustenta efetivamente o preço a cotação da btc por isso que muitos analistas dizem que um a desistência dos mineradores seria a última fronteira para evitar que a btc é alcance uma espiral em direção a zero ou seja enquanto houver é recursos energéticos no commodities energéticas sendo sendo convertidas em btc o a a cotação da btc tá está protegida teoricamente protegida contra uma 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 espiral em direção a zero e tem vários estudos sobre isso e agora cada vez mais pós-graduados vão produzir mais estúdios isso envolve lei de Metcalf que é a teoria da a teoria da da valoração das redes é enfim é uma é uma série de uma série de cálculos que tem que ser que sou pesados para para se ponderar essa a sustentação cotacional da btc através da conversão de commodities energéticas em btc mas enfim isso vai redundar em sérios benefícios para o mundo cripto tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a da xrp chibaino e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco